O Santos Futebol Clube deseja se tornar uma potência no futebol internacional feminino. E está bem encaminhado. Acaba de ganhar o Campeonato Brasileiro nas finais com o Corinthians, 2 a 0 e 1 a 0. E bateu o recorde de público este ano na Vila Belmiro. O maior público do ano no estádio Santista foi no jogo Santos 2, Corinthians 0, agora na decisão do título. E o Clube Santista tem uma campeã brasileira que é piauiense. É a Maria, Maria Médio Volante, Maria Alves. É de Cristalândia, no interior piauiense, titular da equipe Santista, campeã brasileira de futebol feminino. No Santos também está uma garota aqui de Teresina, que viajou, salvo engano, no ano passado, para as equipes de base da representação paulista. Enquanto isso, estamos à espera daquela promessa de que Teresina teria um centro esportivo doado pela Copa do Mundo no Brasil. A FIFA, com CBF, iriam deixar um legado para o futebol piauiense e outros estados que não tiveram jogos da Copa. Alguns receberam e até agora não pintou por aqui esse legado da FIFA e da Copa do Mundo da CBF. Esteve em Teresina, há poucos meses, o senhor Walter Feldman, que é o secretário-geral da CBF. Veio aqui, fez promessas, está tudo certo, Teresina vai ter o legado da Copa. Pois nós já estamos caminhando para a próxima Copa do Mundo, a da Rússia, em 2018. E nada de legado para o futebol piauiense.